Olá, essa semana o Vila Nova Futebol Clube completou 66 anos de idade, veja a matéria especial de aniversário. Em 29 de julho de 1943 nasce o Grande, para os mais antigos vale relembrar o primeiro título estadual. Em 17 de dezembro de 1961, o Colorado levanta a taça, vencendo a equipe do Atlético pelo placar de 4 a 0. Nos anos de 1977, 78, 79 e 80, o Tigre foi tetracampeão goiano. Aos jovens vilanovenses que acompanham a maior massa de torcedores do Centro-Oeste, as lembranças são mais recentes. Em 1996, o time foi campeão brasileiro invicto da Série C. Foram 14 jogos, sendo 11 vitórias e 3 empates, 30 gols marcados e apenas 8 sofridos. Exemplo maior de superação, força e raça não há. Em 1999, em um clássico de tirar o fôlego, partida válida pelo Campeonato Goiano, o Vila Nova perdia para seu arquirrival Goiás por 3 a 0. Surpreendentemente, virou o placar para 5 a 3, com direito a gol do meio de campo. Neste dia, a torcida esquadrão vilanovense estreava o maior bandeirão em forma de camisa do mundo. Mais recente, temos o título do Goianão 2005, onde novamente o Colorado tripudiou seu rival Goiás. Na primeira partida, 1 a 1, e a grande final foi disputada em uma incrível cobrança de pênaltis. 3 a 1 para o Vila Nova. Dificuldades foram enfrentadas pelo time, que em 2007 disputou a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas no dia 28 de novembro do mesmo ano, eis a recompensa. Com a presença de quase 40 mil colorados, o Vila Nova enfrentou o Nacional. Venceu pelo placar de 3 a 0 e sua posição na Série B do Brasileiro foi reestabelecida. Indiscutivelmente, o Vila possui a maior torcida do Centro-Oeste Brasileiro. Mas não se temos quantidade, vamos falar de paixão. É a mais vibrante, forte e alucinada. Não importa onde, nem em que circunstâncias o Vila Nova se encontra. A certeza que temos é que sempre a massa colorada estará presente, fazendo a festa e sendo o 12º jogador em campo. Torcedor de verdade é aquele que não teme dizer ao seu clube, eu te amo. Aquele que sente arrepio quando o time entra em campo. O que não segura as lágrimas na derrota e perde a voz nas vitórias. Torcedor de verdade é o torcedor vilanovense. Falar de paixão é fácil. Difícil é traduzir em palavras tamanho sentimento. Parabéns, Vila Nova Futebol Clube, pelos seus 66 anos de glórias. FALSE FALSE F Within